Queridos irmãos e irmãs, nesse vigésimo quarto encontro falarei sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escolha dos apóstolos Jesus reuniu seus doze apóstolos. Ele deu o poder de expulsar os espíritos maus, de curar todo o mal e toda a enfermidade. Os doze apóstolos eram o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas, escariotes, que foi o traidor. A missão dos apóstolos Jesus enviou os doze apóstolos para uma missão. Eles dão as seguintes instruções. Não entrem nas regiões onde vivem os pagãos, nem nas cidades de Samaria. Procurem dentro do povo de Israel as ovelhas que estão perdidas. Anunciem que o reino dos céus está próximo. Purem os doentes, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. E recebam esse poder de graça, dá de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem mochila para viagem, nem tuas túnicas, nem balçados, nem bastão. O operário merece o seu sustento. Quando chegarem a uma cidade, uma aldeia, procure uma pessoa de confiança que os receba em sua casa. Permaneçam nessa casa até que tenham a saudação nessa cidade. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, peçam sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não nos perceber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Em verdade, eu lhes digo, no dia do julgamento final, Deus terá mais compaixão do povo das cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra do que dos habitantes dessa cidade que não os receberam. Enviem vocês como ovelhas no meio de lombos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens. Entregarão vocês aos tribunais que os chutearão nas sinagogas. Por minha causa, serão conduzidos diante dos reis e dos governadores. Terão oportunidades de se pronunciar a meu favor, diante deles e dos pagãos. Quando forem presos, não se preocupem nem com o que vão dizer, nem com o dizer. Quando chegar o momento, serão inspirados sobre o que falar. O discípulo não é mais que o mestre e o servidor não é mais que o patrão. Não temais, porque nada escondido que não venha à luz e nada de secreto que não se venha a saber. O que lhes digo da escuridão, dizei-o às claras. O que é dito ao ouvido, publicai-o em cima dos espelhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenei aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois passarinhos por uma moedinha. Nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Vocês valem mais do que muitos pássaros. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também o darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim trazer paz para a terra. Eu não vim trazer a paz e sim a espada. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perder. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrar. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. No próximo encontro, falarei sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.